Um homem ficou ferido no acidente na tarde desta sexta-feira na área central de Campo Mourão. A colisão aconteceu por volta das 2h45 na Capitão de Bandeira. De acordo com o motorista do Fusca, ele foi sair do estacionamento da avenida e não viu a moto. O piloto da YBR precisou de atendimentos no local. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro. O motorista do Fusca, com placa Geraruna, nada sofreu. A polícia militar compareceu no local para tomar as providências. Parte da avenida ficou bloqueada.